Olá, eu sou o Filipe Watanap, repórter da Folha de São Paulo, e hoje estamos aqui com a Cleitiane Nogueira. Oi, Cleitiane, tudo bem? Oi, tudo bom. Cleitiane, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual é a sua área de pesquisa e aonde você começou a sua formação, qual foi a sua formação? Eu sou lá de Caicó, do interior do Rio Grande do Norte, minha formação começou na UFRN, assim, acadêmica, mais direcionada após ensino médio, eu terminei o ensino médio na minha cidade e fui, tive que viajar, porque o curso que eu queria era engenharia química, então eu consegui passar no meu primeiro vestibular para a UFRN, e aí eu comecei minha parte de pesquisa, foi voltada no laboratório de engenharia bioquímica. Eu iniciei na linha de pesquisa de produção de enzimas para o processo de produção de segunda geração de etanol. Você comentou sobre etanol de primeira geração e segunda geração, certo? Sim. Qual a diferença entre eles? O etanol de primeira geração, ele é produzido diretamente de um caldo rico em sacarose, certo? Que já é facilmente refermentativo, fermenticível para se converter em etanol. Por exemplo, a cana-de-açúcar, você extrai o caldo da cana-de-açúcar, né? Então, esse caldo, ele já está rico lá em sacarose, que você pode fermentar e ter o etanol. O bagaço, o que sobra, depois que eu tiro o caldo da cana-de-açúcar, não fica o resíduo, o ligno, o resíduo. Esse resíduo, ele é rico em celulose, que é um polímero que contém várias glicoses. Então, no etanol de segunda geração, eu pego essa celulose e faço a conversão dela em glicose para, então, a gente vir fermentar e produzir o etanol. Teve um momento da minha vida, eu estava muito contente com essa pesquisa, mas teve um momento em que eu precisei escolher, porque houve uma outra seleção para a bolsa, uma bolsa que era melhor remunerada. E como eu tinha essa necessidade de remuneração, eu acabei fazendo essa seleção, que era voltado para a área de pesquisa de petróleo e gás. E aí, foi justamente nessa época que eu aprendi um pouco sobre o tenso ativo, sobre a tensão superficial, outras áreas que, mais na frente, me ajudou muito no mestrado. Por exemplo, o tenso ativo, ele age sobre a tensão superficial entre dois fluidos. Então, o que é que acontece? Ele reduz essa força de maneira que possa tornar miscível duas substâncias que seriam imissíveis. Por exemplo, água e óleo. Isso aí, no meu mestrado, ajudou muito, porque eu juntei as duas áreas de pesquisas que antes eram super separadas. Então, eu comecei a agir de forma mais eficaz entre essas duas vertentes, juntando o que eu tinha aprendido na área de petróleo com o que eu já tinha pouco de conhecimento na área de bioquímica, na produção de etanol. E eu fui tentar ver se isso funcionava com a casca do coco verde. que era um resíduo, que era não, que é um resíduo. Se destinado de forma errada, pode proliferar doenças, acumulando água, o mosquito da dengue. E acumula muito espaço a casca do coco verde. Então, foi uma biomassa que eu já vinha trabalhando um pouco na inserção científica, mas eu queria dar valor a ela, porque era da nossa região. Bom, mas de uma forma ou de outra, o seu projeto, o seu estudo, a pesquisa sempre foi focada em etanol e na casca do coco verde, né? E a gente sempre escuta falar em produção de etanol a partir de biomassa, mas em geral, essa biomassa que a gente está falando é milho e cana, certo? Sim, a maioria sim. Por quê? Porque atualmente, a grande produção de etanol de primeira geração é milho e cana de açúcar. Então, o resíduo que sobra, aí vamos dar também, produzir ele também, álcool com ele. Só que a gente tem vários resíduos que a gente pode utilizar nesse processo, né? Então, a casca do coco verde, o sabugo do milho, resíduos de madeira que sobraram, eu posso estar utilizando. Se numa região específica do país tiver um excesso de matéria de biomassa que eu posso estar utilizando, eu vou viabilizar e produzir aquele álcool, produzir aquele etanol. Então, é buscar um valor agregado para um resíduo, fora que a gente fomenta uma indústria, né? Na nossa região. E aí, a gente pode, além do álcool, né? Nesse processo, a gente faz o tratamento, vai extrair a lignina e a hemicelulose, porque a gente quer a celulose. Mas, com essa lignina e com essa hemicelulose, que são os subprodutos, a gente também pode direcionar ele para outros produtos de valor agregado também. Em protetores solares, lignina, para utilizar na extração, na produção de cimento, né? De construção. E aí, para o seu doutorado, qual foi o salto ali? O que você buscou no seu doutorado? Na literatura, eu via muito o pessoal utilizando tensolativos e polímeros no tratamento, depois só na hidrose, depois só na fermentação. Então, no meu trabalho de doutorado, eu disse, por que não usa desde o começo até o final na fermentação? Então, meu doutorado, ele foi nessa ideia de tentar fazer tudo uma etapa só. Porque a cada etapa que eu tenho, eu tenho um gasto energético, eu tenho mais água, mais reagentes, mais insumos para serem tratados. Então, tudo isso encarece a produção do etanol. E aí, eu encontrei uma condição muito boa, em que eu podia passar do material que não tratado, não feito o tratamento, Consegui uma alta produção de etanol, consegui cerca de 35 gramas por litro de etanol em 48 horas. Inclusive, minha tese, ela ganhou o prêmio CAPS, né? De 2022. Foi um grande destaque, uma grande surpresa para mim, porque eu não esperava, não esperava mesmo. E com a premiação, eu pude fazer um pós-doc. Eu recebi para fazer o pós-doc, consegui a bolsa. E nesse pós-doc, a gente está utilizando o resíduo do sisal para a produção de saponinas. E a gente está produzindo essas saponinas, tentando utilizá-las no lugar daqueles polímeros, do PEG, do EPO, do TUIN 80, para poder tornar o processo ainda mais viável, mais renovável possível. Você comentou que você não esperava, inclusive, fazer mestrado, doutorado, não esperava mesmo que se formasse, comecei a trabalhar em alguma área. Mas nesse momento agora, pelo que você tinha comentado brevemente comigo, você não está mais na universidade, certo? O que você está fazendo agora nesse período? É um processo que eu acho que quase todo mundo que faz doutorado passa. Que é o seguinte, vou terminar o doutorado. Vou trabalhar com o quê? E aí foi quando eu iniciei, durante o doutorado, a licenciatura em Química. Eu consegui passar no concurso, abri o concurso, eu digo, vou fazer. Fiz o concurso, fui aprovada aqui no estado da Paraíba. Estou atuando como professora do nível Ensino Médio. E eu vejo a importância, porque tem aluno para mim que está perguntando, professora, eu faço Química ou Engenharia Química? Olha para mim e pergunta. E eu digo, nossa, você está pensando em fazer nessa área? E aí, eu estou buscando fortalecer a pesquisa já desde o Ensino Médio com os alunos. Então, para mim, está sendo gratificante. O que você imagina com o seu sonho? Uma coisa que você chegue no fim da sua carreira, seja ela qual for, seja qual caminho você for trilhar agora, o que você imagina que você chegue lá na frente e fale, para cumprir o meu objetivo? Eu quero contribuir para o bem da humanidade. De alguma forma, seja através da minha pesquisa, seja através da minha docência lá na escola, eu quero conseguir contribuir para que a gente possa ser uma humanidade melhor. Que a gente possa utilizar um recurso e saiba que ele não vai prejudicar tanto o planeta. que a gente possa fazer com que outras pessoas se interessem pela ciência e que eu seja, que eu possa ser um exemplo disso, que eu possa ser um exemplo para os meus alunos, que eu possa ser um exemplo para quem pensa em seguir na pesquisa. Então, eu acho que o maior legado que a gente pode dar é ser um exemplo, né? A gente tentar buscar o bem e ser um exemplo. Acho que é isso. Acho que era isso. Queria agradecer você pela sua presença e por explicar para a gente a sua pesquisa, que é muito interessante. Obrigada. Me sinto muito honrada por estar aqui participando, né? A Folha de São Paulo é o grande jornal do Brasil. Então, a gente fica muito honrado por estar participando. A Folha de São Paulo é o grande jornal do Brasil.